Bem-vindos ao Budag Nerd! A gente foi conferir o game As Aventuras Iradas de Captain Spirit, que pode ser considerado uma introdução do Life's Strange 2, né? Então vamos conferir aqui o gameplay e a avaliação do jogo a gente vai fazer quando o Life's Strange 2 for lançado. Então fica ligado aí! Então tá, pessoal, vamos curtir aqui o game Aventuras Iradas de Captain Spirit. Uhul! Vamos lá, esse jogo que é completamente gratuito, ele na verdade é uma versão demo do Life's Strange 2, né? E sendo o universo Life's Strange, a gente já pensa que deve ser coisa boa! É! Bom, o jogo ele tá sendo distribuído pela Square Enix e ele é desenvolvido pela Don't Knot, que é a mesma desenvolvedora do primeiro Life's Strange e recentemente do Vampire, né? Falou então, pessoal, vamos jogar aqui, novo jogo! Legal, tô bem animado, viu? A gente viu uma amostra desse jogo na E3, então vamos dar uma conferida aqui! Nossa, que delícia essa neve! Eu curto esses jogos aqui do Life's Strange, a gente curtiu alguns episódios aqui. Nossa, olha que bonita! E olha essa música, hein? Bah, bem que eu queria estar ali abrindo essa caixinha de correio, pegando a minha cartinha do Papai Noel. Olha a casa na árvore! Olha que legal essa introdução, hein? Quem é que nunca brincou assim? Comandos em ação! Ou Barbie! Um bom Lego, faz falta! Parece um Playmobil sem o cabelo aqui, né? Olha aí, ó! O controle já tá tremendo todo aqui, hein? Olha aí! Olha, eu sempre sonhava quando era menino fazer isso aí, hein? Ah, podia rolar isso aí, hein? Ah! Ah, que malandro, Zana Más! Agora, eu só preciso fazer um costume legal para o Capitão Spirits. Máscara ou sem máscara? E aí, vamos escolher com máscara ou com elmo? Com elmo? Com elmo, então. Sim, parece legal até agora. Vamos ver. O que é com a armadura? E aí, armadura pesada ou leve? Leve. Muito legal! E aí? Ah, cores, né? Colorido, né? Claro, ele é do bem. Não que o Batman seja do mal. Eu adorava desenhar assim quando era pequeno, hein? Beware, Mantroid. Ah, ficou legal. E eu adoro a pegada desses jogos do Life is Strange, viu? Meio vida normal, assim, né? É, e é um capricho dos desenvolvedores, olha isso. E-mails, problemas do dia a dia, assim, rolando. Acho legal também. Ó, já estamos controlando aqui, ó. Vamos usar os controles para explorar um pouquinho, né? O que é? Eu queria ir para isso. Mas o pai tinha que assistir os jogos. Não. Tem uma tatuagem em cima da mesa ali. Tatuagem? Vamos conferir. Tem essa de chiclé. Olha os vilões. Olha o mapa secreto. Olha o manual de desenho. Por isso que ele curte o ponto. Vamos ler aqui, ó. Chris, como você vai ser meu próprio super-herói, este livro é um bom começo. Você pode ser tudo o que eu não sou. Mal posso esperar para passar o resto da vida vendo você salvar o mundo. Amor eterno, super-mãe. Ah, bola de basquete. De arremesso. Epa. Poxa. É bom de desenho, mas de basquete. Meio esqueceram de mim. Fique com o troco, seu animal. Ó, vamos ver os super-poderes dele, ó. Pode usar o super-poder, ó. Tá tremendo tudo aqui no controle, viu? Olha. Ah, eu ia dizer, trollagem. Ele vai estar com o controle remoto na mão, só podia. Só tá trolando. O jogo tá nos trolando porque nesse universo do Life is Strange, a gente já viu que as pessoas têm super-poderes, né? Tá, e o pai tá lá esperando, vamos lá. Ah, só uma jogadinha aqui. É um playbox. E olha que malandrinhas, né? Playbox, só pra não dar treta. Agradar as turmas todas aí. Ah, já vai. Só tenho que olhar meu walkie-talkie. Meu Deus, como eu já teria descido na primeira chamada. Nessas sutilezas que a gente vê o cuidado da Don't Not pra contar a história, né? É muito a mente de uma criança ficar brincando assim, enquanto o pai tá lá embaixo chamando, né? Ah, e esse calendário é muito legal. Eu já te dei um desses, Lolo. A Gabi já me deu um calendário desses aí, viu? Tem que comer um chocolatinho pra cada dia que passa antes do Natal, né? E aí? Chris, você better come to breakfast when I holler at you, or else we're gonna have a problem. Pra... Don't. This isn't a hotel, buddy. I got things to do. Hum, levei xingão. O que que tem pra comer aí? É, a mãe provavelmente acho que morreu, né? Hum, torrada com ovo. Cerveja? De manhã cedo, é. O que você expectou? A waffle? Gosto do da mamãe. Olha a Gabi querendo a tretaque. É, vamos, descobri logo o que que rolou. Você tá bebendo. Vamos logo pra treta, né? Dói um pouco. Vamos dramatizar isso aí. Eu também. Nossa, vamos no Natal. Nossa, vamos no Natal. Que dica. Sim. Ah, já vai misturar, beber, ih, já era essa busca do Pinheiro aí Já era Que louça que nada disso, só louça aí com esse pai, sem vergonha, love Vamos ver as coisas incríveis que a gente pode fazer O tesouro do Captain Spirit está enterrado aqui em algum lugar, preciso juntar as duas partes do mapa para encontrar o caminho Parece que o Gelomante quer destruir a cidade, só eu posso impedi-lo A pizzaria, o telefone do papai, o segundo é o que ali, meu Deus? Homem-labo Homem-labo Reinaldo Reinaldo Ah, tá ali, podia ler o tempo todo Reinaldo Ah, vamos atirar no papai Meu Deus, vai dar treta isso aí Para ele machucar o outro braço daí De Nerf Você não pode matar o zumbi joque Não pode, isso foi um zumbi Eu sou um super zumbi Bem, eu sou um super herói Não pode argumentar com isso, zumbi down A mamãe e o pai sempre deixaram me dormir com eles quando eu fico assustada A bolsa esportiva Eles estão naked? Eita Eu nunca me fico cansada do Hot Dog Man Não Hot Dog Man Mano, eu amo esse problema Olha ali o carro passa e molha, o cachorro quente ele chora depois, olha Awww Aí vem um buzinando e a mostardinha, ó Uhum Eles vão embora felizes Aqui dá pra gente dar uma espiada aqui fora Eu queria ir naquela casinha da árvore Que legal esse jogo, viu? Esse demo já dá um gostinho de como é que vai ser o Life's the Strange 2 Então tá, vamos explorar aqui fora também Olha a boladinha É o Olaf Snowman É o gelomante Uhum Ajusta ele Ah, ficou maneiro esse boneco aí Tá tomando cerveja, boneco? Vamos nessa, então O que é que tem na base aqui Legal, olha aqui o Pirata das Nuvens, ó Sky Pirate, qual é a situação, desde o seu último reporte? A chuva causou algum dano? Não, Capitão O campo magnético nos protegia de qualquer傷 Ah, dá uma melancoliazinha ver esse menino, assim, né? Dá Ele parece tão triste, um menino tão criativo e tal Se tivesse uma companhia ali, eu ia ser tão feliz, né? Que feininha que dá É, a história da mãe não estando ali também O pai bebendo e não dando bola pra ele É, que parte disso Bom pessoal, a gente conferiu aqui um trechinho do Aventuras Iradas do Captain Spirit que funciona como uma introdução ao Life is Strange 2, que vai sair no dia 27 de setembro. Quando o jogo sair, a gente certamente vai fazer um review aqui no canal. Bom, pra quem quiser curtir esse game aqui, ele tá gratuito e saiu pra Xbox One, Playstation 4 e PC. Até a próxima!